Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jair São Moraes. Pessoal, estou aqui no município de Correia Pinto, em Santa Catarina, olha só. Com esse casal aqui, 61 anos juntos. 60 anos, né? Tudo bem? Bom dia! Forte! Ainda trabalhando, tirando leite. Ah, é? Fazendo tudo ainda. Como é que é o nome do senhor, certinho? Zildo da Silva Pereira. Seu Zildo. E a senhora? Conhecido por neném. Ribeiro Pereira. Ondina, Ribeiro, minha parente. Ô, dona Ondina, como é que vocês começaram a vida? Como é que foi no começo? Comecemos trabalhando. Comecemos quase sem nada. Eu tinha um pedacinho de terra. E ela também tinha, daí. A gente era interesseira, mas não era... Ganhou uma herencinha e foi trabalhando, foi buscando até aqui. E aí, conservemos e criamos uma fiarada, criamos nove filhos. Olha, eu venho magrinha com dez filhos. Um morto, se não era dez. Criei tudo, dando de mamar para aqueles filhos. E um ano, cada um filho dando de mamar. Foi uma benção, né? Nunca levou uma operação para ter um filho. Não. Toda vez, normal. E o senhor, quantos anos? Hã? Quantos anos? Sessenta e um. É, sessenta e um. Oitenta e um ano? Não fiz. Mas tá inteirão, né? Não, não fiz ainda. Não parece oitenta e um. Fiz, fiz agora, passei para... Agora em dia dez. É, não fiz. Fiz o oitenta e um, né? Oi? Eu já fiz oitenta e um. Passou para oitenta e um. E a senhora? Não fiz ainda. Eu tenho setenta e... E sete. Passei para sessenta e sete, mas não tenho ainda. É, setenta e sete. É. Beleza. Não, show de bola. Então vamos lá, tocar a vaca. Nós vamos trazer essa vaca ali. E daí nós vamos para o centro. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Olha aqui, ó. É para levar a vaca que você quer. É para trocar a vaca a gérsia. Por que a senhora quer trazer a vaquinha a gérsia? Para nós tirar o leite, porque hoje não tiramos nada de leite. Então não fez leite. Ah, vamos tirar. Então a senhora pode esperar aqui que nós toquemos lá. A vaquinha a gérsia. Seu zildo, como é que é? Zildo. Seu zildo. Agora vamos trazer aquela perneirinha lá, aquela carinha branca, porque a outra vai dobrar ela, que ela gosta. Trazemos, pode deixar. Que bonito. Como é que é o nome da localidade aqui? Avencal. 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 O senhor se criou aqui, seu zildo? Sou nascido daqui, ó. Tenho meu imbigo enterrado bem ali embaixo. Vou te mostrar, vou te mostrar. Eu sou criado daqui, nascido e criado. Que esse terreno aqui era do meu pai. Aí o meu pai morreu. Eu fiquei com dois anos e dois meses. Fiquemos em dois irmãos. Daí ficou o terreno pra nós. Aí nós criamos com o avô. O avô veio criar nós. Criamos aqui. Nunca saímos daqui. O que que aconteceu com o seu pai? Meu pai foi matado. Quanto que é a terra do senhor aqui? Aqui eu tenho 500 mil metros. Ah, 50 hectares. É. Olha boa, né? E aí o senhor tem... O que que é lá em cima? Ah. Lá. Lá é uma igrejinha dos clientes. Nós temos o evangelho. Da qual é a igreja que o senhor é? Olha só. E aí o senhor deu ali um pedaço pro pessoal fazer igreja. É, eu naquele tempo nem era crente. A mulher que ficou crente. Daí eu varrei o meu irmão que é morto. Isso no terreno dele não dava, né? Aí eu disse, não, o dono meu aqui. Aí dei ali. Nunca fez solta? Não, graças a Deus. Não, agora tá se acabando a igreja. Não tão fazendo outro. Começaram ali, mas pararam. Ah. Vão fazer uma igreja de material no caso. É, daí é. Que igreja aqui é mesmo? Assembleia de Deus. Ah, Assembleia de Deus. Olha o pessoal. Você quer dar Assembleia de Deus aí, comenta no vídeo. Que aqui no sítio tem... Tem evangélico também, né? Tem bastante, na verdade, né? Tem. Só que nós aqui temos pouco, mas tem... O que é, tem, né? Aham. Show de bola. Então vamos tocar as vacas. Vamos levar tudo? Não, só os terneirinhos. Só os terneirinhos? Belezinho, né? Não, mas eles vão. Eu sou lidador, homem? Ah, é? Não, não sou. Não sou, tô brincando. Mas é natural de onde? Eu sou de Capão Alto. De Campo Belo, eu tenho um conhado que mora em Campo Belo. Ah, você tem um irmão que mora em Campo Belo? Pois é, Capão Alto, Campo Belo. Capão Alto, Campo Belo é do lado. Olha aí, gente, do canal. Hoje nós vamos fazer uma lida aqui. Nós vamos levar os terneiros. Nós vamos levar os terneiros e a vaquinha Gérsia? Não, mas essas é... Quem é que ele leva a vaca também? Tá. Vamos, vamos. Levar a vaca e o terneiro. Vamos. Uh, 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 uh. Vamos. Olha só, gente. Vamos tocando aqui a troca. Vamos, vamos, vamos. Olha só, gente. Vamos fazer uma lida aqui. Você pensa um homem com 81 anos lidando com gado. Olha aí, ó. Uh. Vai, vai. Vai, eu. Uh, 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 uh. Ó. Seu zirco falou que só não lida com máquina. Trator, essas coisas. Vão, 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 vão. Pegou. Pegando assim. Pegue, pegue, pegue. Vai, Jair. Agora foi, eu só vai te dar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aquela homem quer trazer? Não. Não. Então essa eu gira aqui pra deixar. Já tá bom. E aquela peneirinha... Tá. O senhor quer tirar a vaca, a Gérsia, do Adelino, daí em casa? É... Tocar ela? Não, mas é, não vai tirar pra fora? Quer ou toco? Não, não. A Gérsia nós vamos tirar mais umas horas da tarde. Já não. Não, mas tirar da mangueira... Quer que eu tire? Eu tiro? Ó, gente, ó. Eu vou... Uh, 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 uh. Não vê a terneira dela. Não, não, não. A terneira Gérsia é aquela que tá lá em cima? Não, mas não é aquela ali, é? É aquela lá, hein? Não, não é abaixo aquela. Não, não, não. É aquela que tá pra trás. Tá lá a terneira? Tá, tá. Aquela branquinha lá não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não... Não, não, não... Mas deixa o que eu quero. Aquela branquinha lá, daí vai... Vai ficar. Tá. Então vai pra fora. Deixa, 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 deixa. Não quer tirar a terneira branca? Eu tiro pro senhor. Pode ser? Deixa eu ver. Eu tiro ela, quer ver? Não, mas pode deixar. Posso? Deixa eu fazer uma... Uma baixa mamar na... Ah, tá. Depois. Beleza. Então, eu quero que o senhor me conte como é que foi a vida aí antigamente. Pois a vida... Foi mesmo. No tempo do pai, da mãe. Daí do meu pai eu não cheguei nem a conhecer bem meu pai. E depois? Não, mas depois daí eu me criei com o avô, daí o avô que era o pai daí, né? Como é que foi a vida nesse tempo aí? Ah, a gente se criou... Até oito anos, criamos mais ou menos assim, depois tivemos que trabalhar. Trabalhava no quê? Na roça, sim, no serviço de roça, né? Porque não tinha serviço de... Naquela época não tinha indústria nenhuma, não tinha serraria, nada. Depois é que começou a vir a serraria, as coisas. Mas eu nunca trabalhei de empregado. Toda a vida por conta. Quando eu garrei, daí tinha a família. Começou a vir a família. Aí eu viajava pra Sarrabaixo, sabe? Vendia cavalo. Já viu? Falar nos tropeiros de cavalo. Ah, o senhor era tropeiro de cavalo? Fui tropeiro de cavalo pra Curiel. Fui essa fiarada aí, meio sem... Sem trabalhado, empregado. Eu ficava 30 dias, 60 dias. Aonde que o senhor ia? Aí eu ia pra Brumenau, pra ir pra Sarrabaixo. Quantos quilômetros dá daqui pra Brumenau? Ah, dá 200 e poucos quilômetros, né? Dá. Quantos dias era? Ah, de viagem? É. A gente nunca fazia a conta certa, porque daí a gente ia parando, né? A gente ia, agarrava... Às vezes ficava um dia numa localidade, fazendo negócio. Já ficava ali. Então não dava pra contar, mas acho que uns 4 dias, 5 dias de viagem, eu acho que... É cavalo e ia lá. Comprando e vendendo cavalo. É. O senhor comprava aqui os cavalos? Comprava aqui e vendia lá daí. Quantos cavalos o senhor chegou a levar? Ah, nós era eu e outro companheiro que é morto também, mas nós levávamos 30, 40 cavalos. 20, dependia, né? Conforme estava o comércio, nós... Levava cavalo, trazia alguma coisa de lá ou não? É, trazia... Ao invés de ter trazia cavalo trocado de lá, que não prestava pro serviço dele, nós trazia, trazia gado, né? Pegava gado lá no negócio, esses gadinhos gérsos lá do Serra Baixa, né? É, pra vender pro pessoal tirar leite. Aí a gente trazia aqui, trocava pro cavalo de novo, hein? Eu lidei, eu acho, com uns 20 e poucos anos nessa lida. Até aqui. Tá. E a senhora se criou aonde? Se criou aqui também. Criou lá no... Ela é natural do Cerrito, mas ela se criou aqui. Natural do Cerrito. Mas a mãe criou também uma turma de filhos, assim, tudo. Morreu o pai e ela ficou criando aquela fiarada. E daí ela puxava nós na enxada. Plantava trigo, plantava arroz. E, ó, naquele tempo não tinha trator, ó. A enxada venha. Nós cunhamos aquele saco de trigo, ela levava lá no munho e descascava tudo. Ela nem comprava em mercado trigo, era tudo crioulo. Arroz e trigo e arroz. Arroz descascava lá no munho. É, mas as filhas e os filhos mesmo que plantavam. Sim, ó. É, como é que a gente não há de se interesseiro, né, neném? Puxado deles desse tamanhinho, assim, na enxada, ajudando a mãe. Eu tenho. É, até agora nós estamos vivendo e agradecendo a Deus mesmo. Para a pinta, na cidade? Bastante. Mas nós paramos lá. Eu, por exemplo, ela fica... Por ela fica mais dias. Mas eu fico dois, três dias e já estou voltando. Não posso parar quieto lá, né? E tá olhando os bichos. Tem que ver a lavoura. Tem os bichinhos aqui. Não é bastante, mas a gente tem um pouco, né? Pra entreter, né? Fala em lavoura, esse milho aí. Que milho que é? Esse milho aí é que tá de paia roxa. Ah, milho antigo. Eu quero que o senhor vá ali para nós mostrar esse milho. Porque esse milho aí não existe mais. O pessoal não planta mais desse milho. Vamos lá, então. Então vamos. Vamos lá, Panamá. Muitas pessoas estão dizendo que não existe mais. Não, não existe. Ele é muito graúdo. Não existe. O tamanho que é. Dá dois metros de altura, eu tô vendo. Nós já plantemos esse milho e comemos verde bem no cedo. Aqui é a planta dela. Isso aí ela fez essa planta pra... Essa planta dela faz a lavoura de verdura. Ela enche de tudo que é coisa aí. Ela tá doce, é couve, é milho, é chuchu. Esse aqui já tá bom de quebrar e... Esse aí ela plantou bem no cedo, Pan. Tá com medo mesmo? Sim. Daí esse não deu bem que nem o outro lá. Aham. É que é a rocinha. A rocinha da... Nós só plantemos, mano. Só um pouquinho, só para... É, daí nós... Não dá, tá muito... Tá muito caro, ó. Só dessa lavourinha não dá. Daí sai comprar, daí só põe essa lavourinha. Não tem que ter, né? Não tem que ter o costume. Sim. Mas que bom que o senhor guardou o milho antigo, né? É, não. Ah, tu manda de vez em quando. Vem buscar uma sementeira aí. Esses dias veio uns ali. Mas eu quero uma sementeira, né? Esse milho antigo. Uhum. Esse aqui é um pé do quê? Esse aí é um... Esse aqui faz horas, homem. Que tá assim... Como é que eu não vou dizer coisa aqui, hein? Abacate? Abacate. Ah, abacate. Não, mas o abacate para nós aqui é por causa da jada. Não dá. Não dá. Vem a flor, mas a jada pega. Eu acho que foi aquele... Não dá nada, só dá sujeira, hein? Uhum. Uma coisa já aconteceu. Olha aqui, ó. Um galpão bonito. Eu gostei da dobradiça do senhor, ó. Ah, é? Esse aí, sabe o quê? É o portão muito pesado. É porque daí, para não sair o pé do portão. Ah, ele é no antigo. É, ele não é com dobradiça. Deixa eu falar aqui. Ó, pessoal. Antigamente, ele não tinha dobradiça. Ele era aqui. Como é que chama esse aqui? Esse aí, eu não sei... Como é que eles dizem? Ele tem um nome, né? Ele tem um nome agora. Ele tem um nome porque ele senta, ele faz um copinho ali e ele banha o pé do portão ali. Esse é dos antigos. É dos antigos, ó. E aqui em cima também, ó, gente, ó. Isso aí era do meu avô. Antigamente era sem... Vou te mostrar meus treinos. Antigamente. É, mas não tem mais mula, né? Nós temos um cavalo ali, não ponhamos mais. Sexto, ó. Sexto, ó. Sexto é o senhor que fez ou é comprado? Esse aí foi o meu gênero que fez. Eu sei fazer. É taquara, né? É. Eu também sei fazer. Aqui, ó, gente. Ó, isso aqui. Isso aqui é de ferver água pra cortar o porco e a banha. Ah, o senhor tem porquinho aí. É, porquinho a gente cria bichiqueiro, né? Ó, isso aí é trinta de cortar, isso aí. Se eu tinha antigamente era de ferro, mas daí pulou, acabou. Pra fazer um torresminho? É. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Se eu fazer o meu rapaz vem aqui e fica danado de bravo. Olha a minha capa de eu andar a cavalo, ó. Azar. Aí. E esse aqui é a brulaca. E põe ela na candada, no candeiro, né? Daí deixei só uma. O senhor ainda tem uma brulaca aí, gente. Só pra mostrar pros métodos, né? Sim. Porque era o que vocês usavam pra... Era o nosso transporte, né? Eu tava, nós, quando viemos, já hoje eu tava falando com o Luiz. Meus rei, Luiz. Que a gente tinha que ir de a pé daqui na cidade. Quando não é de a pé, é de a cavalo, né? Pois é, como é que vocês iam? É daqui a Correapinto? É, Correapinto. Porque antigamente, quando eu comecei a me criar, não tinha. Era Correapinto velho, né? Depois daí que veio a BR, eles mudaram o Correapinto pra Brulaca. A bananeira não floresceu. Como é que vocês iam? De a pé ou de a cavalo, né? No começo. De a pé ou de a cavalo. Era difícil. Quantas horas era daqui lá? Ah, a gente gastava quase... Era mais de meio dia de viagem, né? Era sofrido. Não, eu até... Aí, pra voltar era um dia. Você nunca fez de a pé, mas eu fiz. Não, não. A mãe não saía com o nome de a pé. Porque quando a gente ia em Laje, que não tinha o Correapinto ali... Eu não fui, mas os meus avôs contavam, né? Daí, tinha que buscar as coisas lá em Laje. Daí, era com cargueiro. Levava milho, feijão pra vender. E daí, agarrava e comprava as outras coisas lá e trazia lá no cargueiro. Daí, eu fui umas vezes a cavalo, mas não pra... Assim, pra trazer coisa, levar cargueiro. Mas os meus avôs lhe davam. Isso aí. Daí, no Correapinto, então... Uma vez a gente ia a cavalo, uma vez ia de a pé. Uma vez... Veio a encerraria, daí a gente pegava uma carona. Ia. Depois, não pegava lá pra cá, tinha que vir de a pé. Era assim. Bárbaro. Não, mas foi sofrido. Foi sofrida a vida. Mas, graças a Deus que estamos... Estamos... Vivendo, né? Nove filhos. Nove filhos. Pô, é uma turminha, né? Homem e cinco mulheres. Olha só. E neto, muito pouco. Só um casalzinho de visneto. Ah, já tem um casal de visneto. É um casalzinho. Um casal. Mas, portanto, de filho... Ah, é. Não, mas hoje é normal, né? O pessoal ter pouco, né? Porque as netas não querem. Elas querem trabalhar, daí os filhos não deixam trabalhar. Tem um casal de filho que não tem. Tá certo. Não tem filho. Ó, aqui tem um milho bem pequenininho, ó. Olha só, gente, olha. Ó, seuzinho, do tamanho do milho. Dá dois, da senhora? Dá, bem na esterqueira aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí. É repranta, senhor. Ó, escute. Mas o senhor não alcança pra quebrar lá. Deixa eu ver. Tem que dobrar. Ah, tem que dobrar, ó. Ó, gente, eu tenho 1,70m, ó. E eu não alcanço, ó. Eu tenho 1,71m. Eu não alcanço. Vou dobrar ele aqui pra poder... Só que esse ano ele cresceu demais, não deu boa a espiga. A espiga deu... E daí deu uma doença, não sei se lá pra vocês existem, essa tal de... Como é que é? Despa, não sei lá que dá no milho. Deu aqui. Ó, tá. Olha só, gente. Olha, ó, a bananeira, ó. A banana chega a dar aqui ou não, dona? Já deu. Já deu. Vem aqui nesse pé aqui, ó. Tá, olha aqui. Olha aqui, ó, gente, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, gente, é quase tudo assim, ó. Olha só. Tá. O senhor... O senhor tem 1,60m e quanto? Ah, 1,60m e fofinho, eu acho que... É, né? 1,60m e sim. Dá 3 do senhor? Olha, gente, ó, um milho. Claro. E esse é o milho antigo, né, que o senhor tá falando, né? É antigo. Esse não é, né? É antigo, né? Bárbaridade. Olha só, gente, que bonito que é. Eu queria ver uma espiga, o senhor botar uma espiga, pra não mostrar uma espiga. O senhor pega um aí, pra... Pode pegar um grandão desse aí, pra não ver o tombo. Lá, gente, ó. Vamos mostrar uma espiga. Tá seco já, né, pelo jeito, né? Ah, esse é o antigo, gente. O palha roxo. A vespa, a vespa que dá é na espiga? Não, dá no pé. Dá no pé? O milho desse não existe. Não existe, né? Um que nem aquele ali já deu a doença. Pode notar que ele já secou primeiro que os outros. O ano passado deu bem pouquinho a doença, e esse ano já deu bastante, já. Eu quero que o senhor abra um milho e a espiga, pra mostrar pra mim. Não, depois eu vou. Ah, então tá. Vamos embora. Olha aqui, gente, olha. Que legal. Pessoal, estamos caminhando aqui numa roça de milho. Olha a altura aqui, olha. É quase da altura do galpão. Olha aqui, ó. Nessa altura aqui já escondeu o galpão. E deu feijão aqui, eu amei bastante. Deu feijão aqui embaixo? Vocês plantaram? Vocês bateram no manguá? Aham, eles bateram no manguá. Bateram. Olha aqui, ó. Essa aqui é a palha, ó. Que não deixa nós mentir. Botar o do pano e batido no manguá. Ó, aqui, ó. Esse milho aqui, a caia desse milho selecionado, só que... E aí ele já é do ano passado, sabe? Esse aqui já é daquele milho. Então, veja a diferença que ele dá da... É. Ó, gente, é o milho selecionado. Ele já dava a filha. E ó, aqui é o milho antigo. Mas é uma espiga, hein? Olha aí. Agora eu vou... Nossa, dá duas dessa aí. Dá duas, né? Uhum. Ah, sim. Ou mais. Ele não cruza? Cruza. Cruza, né? Ele já não tá... Esse aqui tá cruzado, né? Já tá, já. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, provavelmente... Já pegou a doença também, ó. Ó, pegou a doença. Mas que pena, meu. É. Mas, enfim, que vai dar de aproveitar a espiga. Ainda dá ainda, por enquanto dá ainda. Olha só, gente. Olha aqui uma espiga, ó. É, só que ele vai da espiga bem branca, né? A vespa. Porque deu a doença que faz, ó. Não cresce nada. Uhum. Mas é uma pena, hein? A vespa. Eu não conheço a vespa. Eu também não conheço esse bicho, né? Olha aqui, ó, pessoal. É porque é bastante bicho que vocês têm, né? É, daí... Olha só, pessoal. Olha que legal aqui. Vocês vão caminhando aqui, ó. Não, esse ano eu vou dizer que foi... Ainda bem que eu vim filmar. Ah, é? Que daí não é mentira. Daí fica filmado, sabe? Não, não. Dessa altura ele nunca tinha dado. Daí dava mais baixo e mais... Mais grau da espiga, né? Mais grau da espiga. Eu vou dizer, pessoal, que aqui, ó, tem quatro metros de altura. Né? Ah, tem. Tem quatro metros frouxo. Quatro pra cima. É, olha só, gente, ó. Olha aqui. Gente, o milho palha roxo e daí ele cruzou com o outro, ó. Não, mas é uma lavourinha boa. Já vai dar um... Já vai dar um tanto bom de milho, né? Um tanto aqui, né? Aí a gente garra aí. Só tem um feijãozinho pro gás também, pra não ser envenenado, né? Aí dá naquilo, a gente só bota uma adubinha. O senhor planta manual? É manual. Tem até. E daí depois o senhor cai, pica enxado no meio. Então é orgânico, né? É, é orgânico. Ou tem adubo? Não, adubo tem. Adubinha pra plantar, só na planta, né? Mas passar veneno, essas coisas, não. Não tem, não tem nada. Uma moranga ali no meio, né? Então vamos lá, vamos até lá embaixo pra não mostrar até o fim. Que é muito... Ó, gente, ó. É três por cova, ó. Três, quatro. E tem uma nova plantada no meio. Olha aí, pessoal. A máquina, a máquina. O senhor tem a maquininha aqui, ó. Sim, sim. Terra muito boa, né? Depois dessa espiga vem de cima da bandeira, né? Olha aí, gente, ó. Que legal. Que legal. O milho não é. Aí vamos quebrar uma espiga aqui pra fazer uma... Aqui já é uma espiga um pouco maior, né? Dessas outras aqui. É, mas essa aqui é o selecionado daí, né? Uhum. Olha só. E ali? Os outros. Olha só. Tirar uma foto aqui. Nunca quis ir pra cidade? Não. Morar mesmo, não. Por enquanto, não. Mas eu tenho casa. Você tem casa? Tem, tem. Faz tempo já. Mas não tem vontade de ir, né? O senhor vai morar mesmo, por enquanto, não, ainda. Mas uma hora a gente já é obrigado aí, né? Não tem jeito. Se a gente aguentar mais uns anos. Mas a mulher vai por ela, já não já tá agora, né? Mas tem uma casa com tudo lá. Até tem uma física meio apagada que tá morando lá agora. Mas é uma alegria, né? Morar no sítio, né? É isso aí. Mas pra mim é um prazer, mano. Eu saio e não paro quieto, ó. Eu acho que eu tô aguentando mais por causa disso. Porque se eu ir morar lá na cidade, o que é que eu faço lá? Dormir de dia não dá porque o barulho é bastante. E chega um, chega o outro. Quando sabe que a gente tá lá, não é. Lá é um parente, um conhecido, um filho mesmo que mora lá. Então lá. Daí não dá. Eu tenho uma lavourinha lá. Eu trabalho um dia, dois lá. Termino tudo aí. O que é que eu faço? Termina o serviço. Acabou o serviço. A gente não é de bar. Na cidade, é bom quem é de bar, né? E daí, ou de andar passeando nas casas, também não sou, né? Eu, pra mim, se for possível passar só em casa aqui e não sair, eu não saía. Mas é que é preciso, né? Tem que consultar, tem que... E o senhor criou os filhos tudo... Tudo aqui. Tudo da roça? Tudo aqui na roça. Daí só saíram quando foram empregados. Aí nós dava com a plantação, tinha trator, tudo. Daí virou, não dava na cabeça, não dava. Não dava mais lucro. Daí paramos, daí vendemos o trator e os piados. Ah, vamos se empregados, vocês que sabem, né? Aí ficou só um aqui comigo que não é empregado. Esse que mora na cidade aí. Esse aqui é o... Quem me socorre mais aqui é ele, daí que mora aqui, né? Quer ir mais pra frente ou... Vamos voltando? O senhor tava falando que o senhor não dirige? Não. O senhor tão inteligente não aprendeu, não quis, né? Não. É que medo de certo, né? Eu até tava aí, né? Eu já dirigi. Mas daí deu um problema nessa pele aqui. Um dia paralisou. Aí um dia eu vaci o carro. Ah, não precisa. Aí fiquei com medo, ó. Daí não peguei mais. E esse aqui é o meu dentro aí. Essa aí não peguei. Ah, entendi. Ó. Ele tinha uma vim, porque tem uma fonte aqui. O trator do senhor dirigia? Não, porque eu fazia ideia. Ele tinha chá, né? Ele fazia tudo aí, um pouco. Eu não aprendi por causa do chá. Daí ele fazia tudo, né? Porque eu achei que não tinha que ligar, Olha o chuchu, gente, ó. O chuchu aqui. Pois é. Não, e o piá, ele é meio fominha pra dirigir, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é pra debutear. Ó, um debutear. Quer ver o que eu te mostro com essa banhada? Ó, pessoal. Ó, pessoal, tá saindo um caixa aqui. Esse aqui ainda é perigoso escapar, né? Do gelo, né? Se não der, já vai dar. E aquele ninho lá, do que que é? Tem um ninho de um bicho lá. Tem um ninho lá. Ninho grande lá. Aquele é curucaca. O que que é curucaca? Curucaca é esse bicho que anda no gramado, que grita, assim, sabe? Bicho grande? É. Anda sempre nos gramados, assim, no lado de casa. Curucaca. Fez o ninho aí. Fez o ninho aí. Mas olha, gente, o tamanho do pé de banana. Mas o senhor esperava ter banana em casa, velho? Que a banana pra nós quase não resiste, velho? Não é fácil, mas aqui, conforme se der, não der jada não cedo, ela dá. Nós tiremos, quando olhamos, então o caixa já ficou jada aqui, ó. Olha a gente, ó. Aquilo ali não vai escapar ainda. Ele fica pro trás do galpão, né? Do lado do galpão, né? Mas é um isso. Das granadas, eu corto, corto a menhão. Foi embora, e daí, garra e pega, fornada, mano. Fornada, ó, aqui, ó. O tronco que eu corto, boto aqui pra... Joga aí. E pega. Pra fazer esterco, pra... Tem uma carreira aí, né? Aham. Daí eu ponho aqui pra fazer esterco, pôs aí, ó. Brotou um pé. Brotou. Dá pra nós, ali embaixo, tem um... Aham. Tem uma... Ó, tem uma parreira aqui, ó, gente, ó. Tem uma parreira. Tem um funcho ali. Só que dá pouca vua, esse ano que é que deu. No irmão, no irmão, no pé, mas agora tá soltando tudo. Pé de coisa, hein? Esse aqui que nós estamos, é o pé do quê? Esse aqui. Esse aqui é um pêssego. Ah, esse aqui é um pêssego. Pêssego. Deu pêssego esse ano aqui? Muito pouco. Muito pouco. Ó, essa... Aí é laranjeira. Laranjeira. Mas nada deu esse ano por causa da jaba. Pegou, ó. E esse aqui, como é que é o nome, já, mano? Esse é ameixa. Da ameixa da Europa? Sei lá como é que é a ameixa. A ameixa amarela. É, né? É, é uma ameixa. Não é da... Ó, aquela ali é ameixa com ronk, mesmo. E esse aqui é outra ameixa, não sei do que é que existe. Uhum. Aqui a gente, ó, uma batata doce. O cachorro tá me cheirando, meu garoto. Aqui, aí, cachorro. Tá cheirando, minha perna. Aqui é um agrado. Olha, olha. Então, vamos aqui. Pá! Olha o tanto de araçá, né? Olha aí. Mas, ó, acertar um porco aí, ame. Né? Eu tenho um leitão mexiqueiro ali, junto, leva, lembra, não paga um copo. Ó, o porco não gosta de araçá, né? Eu não sei, esse leitão, ele não gosta. Mas é boa, bem, bem doido. Ó, gente, uma araçá. Olha o tanto de araçá. Você veja bem, é um pé. É, mas é um pé bem vistoso, né? Aquele ali, o que que é? Aquele ali é coisa de cana de trato, né? Eu acho que é o capim-cameirão, não é? Eu não sei, eu conheço por cana de trato, quer dizer, né? Cana de trato. E é um socorro, né? Ah, o senhor vai chegar no araçá também? Tá, tá, azedo, homem. Tá meio azedo, né? Ó, gente, olha, tem um aipinho aqui embaixo, ó. Peguei aqui, ó. Não, pode comer, senhor. Não, não, pode comer. Então, vamos ver. Olha só. Aqui é uma batata doce, mas esse ano não deu nada. Não deu nada a batata doce? Só deu rama. Fruita quase nenhuma, porque deu a... Não sei, essa aqui não tem nada com a japa. Mas essas, essas arvoreiras, essas ameixas aí, nada deu frita. Porque deu uma ajada notarda, né? Deu uma ajada notarda, pegou tudo a florada lá. Acabou. Olha aí, olha que bonito que é. Olha aqui. Vamos ver, vamos ver. Olha aqui. Ah. É trigo. Ah, esse aqui é um pé antigo, né? É, faz tempo já que tem. O senhor mora aqui desde que nasceu? Desde que nasci, entendeu? Ah, o imbigo, né? Sim. O homem que... Foi o senhor que enterrou o imbigo? Pois eu ajudei, mas foi com a minha mãe, né? Eu já... Eu já era desandorte ainda, hein? Ah, tá. Daí, com a minha mãe... Daí, minha mãe ficou novinha, daí casou de novo. Ah, tá. Olha aqui. Minha mãe ficou com uns 20 e poucos anos. Ah, ficou jovem ainda. Olha aqui, ó. Ó, tem uns pintos aqui, gente. Olha ali, ó. Ó, olha. Quantos pintos tem a galinha lá? Cinco, né? Cinco. Cinco peixes aí. Bah, eu nunca tinha mostrado essa cena, gente, ó. Ah, isso é galizé. Isso aí não é galinha grande, isso é galizé. Não, mas a galinha com os pintos lá. Isso aqui é os galizé, né? Os filhotes, né? É. E lá a galinha é cocando os pintos, ó, gente, ó. E eles colocam a cabeça pra fora, né? É galizé também. Ah, é galizé também. Não é dos graus. Olha só. Ó, eu tô filmando, né? Olha lá, esse que é a cabecinha. Quer que eu... Não, não, mas eu deixe lá. Tá muito lindo, viu? Que ele sai ali pra... Não, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco ele sai. Daqui a pouco nós filmamos, mas saindo. Ah, às vezes não tão lá, né? Então o senhor pode tocar pra nós. Pra nós... Olha só, gente. Que legal. Pessoal, comente aí o que que você... Se você já viu essa cena. Olha, olha que lindo que é. Ó. Tá um e cinco lá, ó. Pode ir, né? Olha que legal, gente, ó. Olha, já. Vem cá. Que show de bola, gente. Não, tá bom. Viu? Podemos ir lá mostrar o umbigo. Deu certo já. Já mostrei. Já mostrei a galinha. Eu só queria mostrar pra ela, né? Ah, tá. Ah, o senhor queria mostrar a galinha com os cinco? Com o galizé. Ah, não viu? Tá. Ah, não viu ainda? Não, mas eu já filmei. Depois ela vê no vídeo. Escute, seu Zirdo. Olha aqui. Esse aqui o soroso como? Esse aí é pra sair o esgoto lá, dá. Aí, ó. Mais uma galinha de tento, hein? Aí, mais uma galinha de tento, hein? Vem pra cá, ó. Ah, mas é assim, você não põe as iambiqués, foca, gente. Não, o galizé é bom por causa disso, né? O galizé cuida bem. Essa aqui já é graúda. Essa aqui é só pra... Ah, então lá, lá tem uma. Mas ela já tá andando quase... Quase solita, já? Já, já. Olha só. Então foi por aqui que o senhor enterrou o umbigo? Ah, muito abaixo. Vamos. Era uma casa aqui, antigamente? Era, era. A casa era ali pra lá, daí que eu mudei pra cá, né? Ah, daí essa aqui é construção sua, no caso. É, eu construí lá embaixo, onde era o meu avô, daí... Aham. Esses pés aqui é do quê? Isso aqui é guaviroveira. Guaviroveira. Limão. Limão. Limãozinho aqui, gente. Olha aqui. Que árvore mais abençoada. Limão esse aqui também? Tudo de limão, senhor. Limão. É, esse daqui é guaviroveira. E esse aqui é o talharitcum, quer dizer. Ah, litcum. Lá na frente da sua casa tem um, né? Tem. Eu vi quando eu cheguei, eu já vi que tinha um pé de aritcum. Ó, esse limão é um isso, onde quer dar um... Vai, nasce um pé, lá onde tá um pé, lá. Isso aí é um isso. E essa árvore grande, o que que é? Isso é uma canela. 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 Essas guavirovas aqui não tinha, daí tinha aquele pé que secou lá. Olha aí. Uhum. Ela secou. Daí, dali, deu essas novas, estão secando, deu uma dúvida, estão secando. Olha aqui, pessoal. Vamos junto aí. Ali é o João? Ali é. Azar, João. Ali você já teve, né? Já, já tive ali no João. Aí ele é que sai com você, né? É, nós temos, ó. São bem vizinhos. São bem vizinhos. Só que agora ele foi, faz hora que ele foi embora. Nem para, só para, hein? Só arrendou tudo. O cantar sonho, hein? Uhum. Mas ele tá ali, viu? Olha, agora não vamos passar pra lá, porque era aqui assim, ó. Aqui assim. A casa era aqui, nesse chatinho aqui. O meu umbigo tá enterrado por aí, assim. Não sei se é mais ali pra lá. Tá, o umbigo é o umbigo da criança. É. A mãe guarda. A mãe guarda. Daí, sabe? Os antigos tinham esse costume de pôr na porteira, enterrar na porteira da bandeira, do portão, pra ser fazendeiro, sabe? E sabe que deu a gente interesseiro, assim, de ter contato com a terra, né? Sei lá, eu já era grandote, eu já me lembro, que eu ajudei a enterrar. Tá certo. Daí a mãe guarda, o baú hoje não, o baú hoje ninguém mais guarda, né? Mas eu enterrei. Ah, é, também enterrou também. Eu enterrei. Lá no nosso sítio. Ah, é? Ah, tem o dos meus netos ali, tá ali no portão. Eu tenho dois netos que são mais novos lá. Tá ali também no portão. É, coisa boa. Eu tinha sete pra oito anos, ou seis pra sete. Mas eu e as minhas duas irmãs enterremos juntos, lembrio. Enterremo perto. Como é que as mães da gente guardavam e naquele tempo a coisa punia, não comia, né? Como é que hoje se deixar aí, a coisa come. Ah, minha avó falou que se o rato comer, a pessoa dá ladrão. Escutou essa? Guarde bem o umbigo, porque se o rato comer, vira ladrão. Eu já penso, era sistema dos antigos, né? Tá certo. Pra nós terminar, seus híbridos, qual é um conselho que o senhor dá pras pessoas? Uma palavra boa que o senhor deixe. Vamos lá. Assim, um conselho que o senhor daria pros seus filhos, pros seus netos, pros bisnetos? Eu sempre, o conselho que eu dou é que não pegar no alheio, porque o alheio, a minha avó disse que chorava ser o dono, né? Não mexer no alheio, ser sério e saber viver, né? Com o povo, né? Com a gente, tanto com a gente da gente, como os amigos, né? A gente tem que ter, assim, um jeito de vivência, uma boa vivência, né? Com todo mundo. Amizade. Amizade, né? Tá certo. Porque amizade sempre, o gaúcho diz que amizade não quer demais, né? Então eu sempre digo pros filhos, sempre fazer amizade agora, com quem sabe quem, né? Tem que saber com quem. Porque o meu avô dizia assim, ó, minha filha, se for pra andar mal acompanhado, ande sozinho, né? Então sempre eu consigo, eu dou pros meus filhos, né? E graças a Deus que criei tudo essa família, até hoje ninguém me envergonhou. Graças a Deus. Coisa boa. Ninguém me fez eu passar vergonha, eu acho que não vão fazer, porque hoje também já não estão mais crianças, também, né? Já tem filho aposentado? Não, é, tenho. Já tem? É, tem só um, porque daí a filha mais velha tava lá na cidade, se bojou, lá pagou o INSS, não se aposentou. Ah, tá. O filho mais velho é... Daí é aposentado rural, no sítio? Não, aposentado de serviço. De serviço. Beleza. E o resto vai se aposentando. Que Deus abençoe, senhor. Um abraço, fique com Deus. Uma boa saúde aí. Registrei uma história do senhor aí, foi muito bonito. Vorte. Outra vez aí. Ah, voltei. Tem aquele rapaz ali que me convidou. É seu filho? É, o Zirdo. O Zirdo. O Lida com a Abelha. Não, a filha é o Luiz. O Luiz. Ah, o Gerro. Ele me convidou, disse que era pra mim filmar as abelhas dele. Ele tem umas aqui, mas ele tem um chiquinho lá na Renadinha, daí ele tem as abelhas dele, mas é lá. Tá, certo. Pessoal, vocês que estão assistindo nós aí, deixa o like pra nós. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente. Que aqui é cheio de videocel. Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra vocês e outro vídeo nosso do Sítio da Roça. Só clicar e assistir. Gente, obrigado pela audiência. Obrigado por tanto. Valeu. Fica com Deus. Boa saúde, Sônia. Ó, o senhor é um homem demais. O senhor é um homem de muita amizade. Graças a Deus. Eu tenho amizade quase que não tinha um mundo.